Vem pra cá a Bruna Leão que tem informação a respeito de uma sala que vai ser inaugurada de vídeo monitoramento que é do programa Lixo Zero. É isso Bruna, quais os detalhes, as informações são suas e mais prestação de serviço aqui no nosso Beijo Amanhã. Bruna. Bom dia Três, bom dia a você que está em casa, é isso mesmo, está sendo inaugurada hoje a central de vídeo monitoramento do programa Lixo Zero, que é um programa que faz a fiscalização do descarte irregular de lixo, que é um crime e que infelizmente muitos terezinenses ainda cometem, fazem ali o descarte do seu lixo em locais proibidos ou então não colocam dentro do local adequado, vão até o local, tem ali a caçamba pra receber aquele lixo mas colocam ao longo de toda a rua e isso não pode continuar acontecendo, por isso a central de vídeo monitoramento. Quem vai explicar melhor pra gente é o Paulo Henrique, coordenador do programa. Bom dia Paulo. Conta pra gente quantas câmeras são disponibilizadas agora que vão ajudar vocês nesse trabalho tão importante. Bom dia, gente. Hoje a gente tem um total de 10 câmeras em funcionamento, sendo 9 fixas e 1 móvel, né? Essas câmeras são de última geração, com a maior qualidade possível que a gente tem, tanto em tecnologia, porque existe um quadrante naquele momento que o veículo adentra naquele quadrante, ela já captura a placa, já captura o material que tem no veículo e o descarte, ela já faz um vídeo, já deixa tudo pronto pra gente. O nosso papel a gente acompanha e vai já notificar em tempo real já essa pessoa, né? Ela já é atuada automaticamente ali. A partir daquele momento que ela realiza o descarte nesses pontos que a gente monitora, a gente já atua essas pessoas. É uma novidade muito boa. A gente já tem, né? Os agentes que fazem essa fiscalização nas ruas presencialmente e agora com o vídeo monitoramento, isso vai se intensificar. Com certeza. É uma ajuda a mais, né? Para os fiscais tanto em campo, sem falar nessa câmera móvel que a gente vai ter, né? Que ela vai poder se deslocar por toda a cidade. Ampliando a fiscalização, né? Para a gente reduzir esse número de descarte que acontece pela cidade. Eu queria também que você desse informações sobre a punição para quem for pego fazendo esse descarte irregular de lixo aqui em Trezinha. Pronto. A gente já é feito uma avaliação de acordo com a quantidade e com o material. Essa multa varia entre 451 a 4.291. Só para a gente encerrar agora, Paulo, eu queria que você falasse da importância da conscientização das pessoas para que realmente deixem de fazer esse descarte irregular, ajudem no trabalho de limpeza da cidade. Pronto. É importante essa conscientização de toda a população. Porque agora nesse período chuvoso, você realiza um descarte irregular, ele acaba entupindo um boeira que vai causar um alagamento, que causa um transtorno, tem a questão também do período da mosca, tem o mosquito da dengue, entre outras doenças que podem estar ocasionando com descarte de forma irregular. Sendo que a gente, toda a cidade, a gente tem os pontos de coleta, tem a coleta seletiva e tem a coleta diária também, né? Que passa em todos os bairros. Muito obrigada pelas informações. É isso, Trez. A população também tem que fazer o seu papel, tem que fazer a sua parte, ajudar na limpeza da cidade, fazendo o descarte de forma correta, fazendo ali a separação do seu lixo, porque senão agora vai tomar multa, viu? Volto com você aí no estúdio. Que bom que tem essa multa, né? Isso, Bruna. E serve aí de conscientização para a população. Cuidado com esse lixo, meu povo. O descarte de lixo tem que ser feito de forma correta. Obrigada, Bruna, pelas informações. O descarte de lixo tem que ser feito de forma correta.